E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, o título deve ter sido bem chamativo aí no DCS World. Vou colocar o nome da aeronave e o nome do objetivo do vídeo. Esse vídeo aqui está sendo gravado após os dois vídeos que irão nos próximos dias, por isso fica ligado no canal aí, porque eu fiz mais dois testes lá no mapa da Síria. Eu fiz dois testes lá no mapa da Síria com essa qualidade aqui que eu vou mostrar para vocês. Temos uma nova placa aqui no canal, uma Galaxy, uma 3080 Ti. É lógico que eu posso fazer um monte de teste aqui, mas todo mundo sabe como é que é placa gráfica aqui no DCS, né? Nem placa da NASA resolve esse trem aqui. Então eu deixei as configurações que eu preciso para voar baixo, que eu vou usar o H64. Algumas coisas eu deixei desligada, deixa eu ver esse Herter Blue, aquele efeito eu desliguei. A sombra eu deixei em baixo, porque não precisa de tanta coisa. Resolução, a sombra tende a deixar ligada, tanto é que ela está aqui no Defoo. O Ancitrópico de Filtro eu coloquei no máximo. Esse MSAA, ele faz conflito com o SAA, dizendo o pessoal do DCS. Então eu desliguei o MSAA e liguei o SAA. Mas eu deixei ele no máximo. Não, eu vou deixar no e-mail, não precisa mais do que esse não. Com os gráficos que tem lá no mapa do Cáucaso, que é o que eu vou usar, vai ser moleza. Por isso acompanha aí, pessoal. Nova placa gráfica aqui no canal. A Galaxy, uma 3080 Ti. Vamos ver se ela dura pelo menos mais uns 5 anos. Deixa eu carregar uma missãozinha aqui para ver para vocês verem qual o desempenho. Eu coloquei o Afterburn aqui do lado esquerdo, só que eu não consegui configurar do jeito que eu quis. Então eu deixei o básico ali. CPU, memórias... não, GPU, memórias, CPU 1, RAM e o FPS. Como esse jogo aqui não é de FPS, mas o pessoal gosta de ver aquilo ali e a gente tem de mostrar. Por isso acompanha aí. Let's fly! Vamos voar! Beleza, beleza. Beleza, essa aqui é a aeronave que eu vamos usar para fazer o teste aqui da placa gráfica. Deixa eu olhar os alvos. Esses mancebo aqui, eles estão em um waypoint de navegação aqui. Naquela escama, pessoal, todo mundo sabe que sem o radar de tiro do Apache, para você localizar os alvos aqui, ou é por coordenadas ou é por waypoint. Como isso aqui é só um vídeo de demonstração do desempenho da placa gráfica, eu vou deixar... Espera aí, só ver um negócio aqui. Eu vou deixar ela... Vou deixar ela... Vou deixar ela para vocês verem como é que vai ser aí. E como vocês podem ver, estamos aqui no mapa do Cáucaso. Então, a área verde aqui carrega muito. Tanto é que vocês estão vendo o FPS ali, está dando uma coisa, né? Que é de F7. F7. Espera aí, deixa eu só colocar nessa vista aqui. F7, F7. Espera aí. Nessa, F7. F7. Esse aqui dá uma carga de FPS. Esse aqui dá outra. Eu acredito que o... Exato. O 3090, ele tem mais textura. Então, como vocês podem ver, o FPS cai muito, né? Ele tem bem mais textura. A textura na lataria dele aqui, ó. Aí cai mesmo. Deixa eu ver o... 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 O 80. Esse aqui não tem nada, não. Aquele arroz com feijão. É por isso que... Aí, olha a textura dele, ó. Tá vendo? Olha o jãozinho aqui, ó. Esse aqui tem um pouquinho de textura. É que eu não coloquei a camufragem nele. Vamos lá para o 3090. Ah, a lâmpada de luz ali, ó. Olha lá o tanto que cai. Ficou pior? Espera aí. Vamos voltar para cá. Voltar para cá. E vamos voltar para cá. Vamos olhar lá de fora. Olha lá. Está acento em alguma coisa, né? Eu vou pular lá para o acento do piloto. Só tirar um negócio aqui. Vou pular para o acento do piloto. Olha lá. Caiu para 100, mais ou menos. Caiu para 80. Caiu para 70. Estabilizando entre 70 e 80. Naquela configuração que eu mostrei lá no começo do vídeo. Temperatura... 60 e poucos graus. Memória foi lá na tampa, né? O processador aqui, ele trabalha com o pé nas costas. Memória RAM. É, memória RAM também está foda, filho. O bichinho come que deu e me leve. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ali na frente, navegar um pouquinho. E vocês vão olhando os gráficos do lado aí para ver o desempenho. Só ligar um negócio aqui. Isso aqui é só um teste de qualidade gráfica para vocês verem o desempenho da máquina aí. Deixa eu ver só um negócio aqui. Escala... Você. Beleza. Vou navegar até o Waypoint 2, porque os alvos estão no Waypoint 3. Então, vamos em rota. Direto no 2. Beleza. Bora lá. Let's fly. Vamos voar ali, pessoal. Enquanto isso, vocês ficam de olho no gráfico ali, que é o que vocês gostam, né? É naquele esquema, pessoal. O DCS não é software de FPS. Isso aqui é um simulador de voo. Então, só que o pessoal, se não vê aquele gráfico ali do lado, não fica satisfeito. É um jeito, né? Bora lá. Vamos trabalhar. Coisinha rápida, pessoal. O vídeo vai ser rápido. Bora lá, irmão. Decola, como diz o outro. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Coisinha rápida. Não precisa subir muito. Opa! Parece que bebeu, pião. Bora, bora. Acelera aí. Acelera, acelera. Eu até empurro esse mancho pra frente aí. Mané. Deixa eu... Eu vou fazer assim. Eu vou pilotar até ali na frente. E depois eu vou passar o comando pro piloto. Que eu vou pular lá pra frente, como atirador. E vou passar o comando pro piloto. Eu gosto que ele pilota pra mim, pessoal. Eu gosto de ficar de boa. E ele só trabalhando. Já, já eu pulo lá pra frente. Só chegar no waypoint ali. Só acelerar aqui. DCS World AH-64D. Fazendo o teste aqui com a placa gráfica. Nas próximas semanas, eu vou colocar... Já tem dois vídeos programados, pessoal. Resolver fazer esse aqui após a gravação dos outros. Porque ele sai antes. Aí fica no hype, né? Vocês dão uma olhada nesse aqui e depois dão uma olhada no outro. Aqui estamos no mapa do Cáucaso. Os outros vídeos são no mapa lá da Síria. Então, todo mundo sabe o que é aquele mapa da Síria. Ele é como a memória danada, né? Mas, mesmo assim, deu pra fazer um videozinho bom. Na verdade, eu mostrei lá só pra vocês verem o gráfico. Enquanto isso, vão apreciando os FPS aí. É, esse pessoal, se não tiver um gráfico de FPS, eles ficam doidos. Mas o pessoal aqui do DCS não tem essa taradiça pro FPS, não. É só pra vocês terem a noção que nem placa da NASA resolve esse aqui, vi. É o jogo que é literalmente... Mal feito, pode-se dizer assim, né? Ah, mas não é... Usei a palavra forte, não é isso não. O problema é o seguinte. A Microsoft, aquela toda poderosa que todo mundo conhece aí. Com aqueles bilhões de dólares que é estranho. Todo mundo sabe como é que funciona o Fly Simulator lá, né? Também... Só colocar as nuvens lá, os FPS caem lá pra 30, 40. Eu não sou bobo, eu tirei as nuvens aqui. É, é, é. Beleza. Vamos dar uns tirinhos ali. Opa! Nossa Senhora, eu fico uns dias sem pegar isso aqui e a mão já fica boba. É, não é igual avião não, pessoal. Não é igual jato não, que você sempre tá lá no céu. Não, você não tá nem aí pra que que tá acontecendo aqui embaixo. Aí você pega o Apache que fica, fica meio bobo. Pera aí. Tô chegando no waypoint ali. Eu vou dar uma viradinha pra direita e vou passar o comando do... Da pilotagem pro piloto. E vou ficar lá na frente como atirador. Pera aí. Pera aí que eu tô de... Transpor uma rede elétrica aqui. Vai, fica aí, coisa ruim. Você ir pra arrancar uma asa sua é uma coisa fácil. E aí, o que não falta aqui no mapa do cálculo é isso aí, pessoal. Rede elétrica, filho. Rede elétrica aqui é igual planta, filho. Tá cheio. Mas aí, dessas, eu desempenho ali, pessoal. Eu já mostrei no começo do vídeo aí a configuração. Depois eu volto lá quando terminar o vídeo ali. É que se a gente não der um tirinho aqui, eu não fico satisfeito, pessoal. É sempre assim. Eu vou pular lá pra frente. No número 2 do teclado. Beleza. Ctrl V. Mostra os comandos aqui. Estou a 120. É a 0 ponto. Deixa eu só mudar a rota aqui. Direto pro 3. Pra minha... Opa! O zoom. Cadê o zoom? Pra minha direita. Estamos a 15 quilômetros. 15 quilômetros do A-Pont 3. É lá onde tem um alvo. Enquanto isso, vocês vão ver no FPS aí. Só fazendo um teste rapidinho aqui, pessoal. Nas próximas semanas, tem dois testes que eu fiz lá no mapa da Síria. Mais ou menos parecido com esse aqui. Eu usei, eu mostrei a configuração lá. Vocês têm uma noção. É como eu falei, pessoal. Aí, ó. A imagem, ó. Tá boa. Com aquela configuração, nós estamos voando baixo. Se eu não me engano, esse aqui é o mês de junho ou julho. Então, a vegetação tá desse jeito aí mesmo. Depois que eu der os meus dois tiros de hoje aqui, pessoal. Eu vou voltar lá no começo do vídeo. Nossa senhora. Eu vou lá no começo da página de configuração. E mostro ela de novo pra vocês. Só chega ali na frente que os alvos devem estar numa área de tiro de mais ou menos oito. Enquanto isso, vamos voar rápido. Deixa eu só ver a cena lá de fora. Vamos pro F4. Ao F4. F3. F2. E voltamos pra dentro. Beleza. Eu vou dar dois tirinhos aqui. Depois eu volto lá e mostro a configuração de novo, pessoal. Tá ali, ó. Essa placa aqui, se não me engano, ela tem... Ela... Se não me engano, não. Ela tem três cooler. Dois vem nela e um é opcional. Você instala se quiser. Como eu não sou bobo, já instalei pra não queimar o neurônio. Como eu tô aqui no centro-oeste, a temperatura média aqui é de 30 graus. Então você tem que colocar a bichinha de boa. Deixa eu... Dá uma parada aqui. Pera aí, pessoal. Porque eu já tô próximo demais do alvo. Para, amigão. Desculpa aí. Mandei parar. Fiquei conversando aqui. Esqueci de você. Pera aí. Bom, beleza. Só tirar esse trem da cara aqui, pessoal. Vamos ligar o Tad aqui. Tad ligado. Só mudar isso aqui. Coordenadas. Enquanto isso, o piloto tá parando pra nós lá. Por isso que eu gosto de vir aqui pra frente. No três. Beleza. Está beleza. Está beleza. Está beleza. Está beleza. Beleza. Vamos ligar o armamento. Eu vou usar o Hellfire, que eu não sou bobo. Olha o que foi. É sempre assim, né? Sempre um passando vergonha na gente. Vamos colocar o sensor lá. Beleza. O que é que foi, filho? Difícil. Pera aí, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui, senão vocês não vê. Deixa eu ver se eu tiro esse aqui. Com o free não vai dar, não. Porque eu estou longe demais. Ah! Ih, vou ter de subir. Tem três alvos, filho. Eu sei que tem três, né? Vai, Gui. Eu sei que tem três. Ah, não. Está todo mundo visível. Mas deixa eu subir só um pouquinho ali. Pera aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Só subir um pouquinho aqui, pessoal. Eu estou a 170. Vamos subir para 200 e pouco. 240. Beleza, beleza. Olha, não precisava tanto não. Mas vamos ter uma folguinha, né? A ver os caras escondem. Então, deixa eu ver aqui. Tem um à direita. Um à esquerda. Eu falei três, né? Cadê o outro? Ah, está ali. Esse está de lado. Vamos pegar o cara da esquerda aqui, pessoal. Não leva para o lado pessoal, não, pessoal. É o cara da esquerda que a gente vai atirar primeiro. Já falaram. Leva para o lado pessoal, não. Só dá uma ajeitada nesse alinhamento. Deixa eu ver se a distância está boa. Ixi, estou perto demais. Sete quilômetros. Você está louco? Devia estar mais para trás. Mas eu fui conversando fiado lá, né? Deixa eu só alinhar isso aqui. Beleza, bonitinho. É, nem tanto. Espera aí, volta só um pouquinho, amigão. Agora sim, está melhor. Só subir aqui para acertar na cabeça dos caras. Para não errar. Olha os FPS lá, né? Então, o laser. Distância. Travado. Travadinho, beleza. Deixa eu ver se eu destravei aqui. Engraçado. Esse... Essa trava aqui diz que quando o armamento está liberado ou não, devia ter uma informação. Não tem nada, fi. É só no... No tato. Bora lá. Deixa eu ver se eu destravei aqui. Destravei. Foi. Pronto. Mísse no ar. Mísse no ar. Mísse no ar. Há contagem aqui, pessoal. Olha os gráficos. 60. 70. 80. Para quem gosta de FPS... E pá, que isso aí, fi? Sobe. Você está louco? Vou perder o tiro, não. Aí o vídeo fica longo. Ih, vou perder. Vou perder. Vou perder. Vou perder? Perdi, não, fi. Caiu no pé do cara. Só lamento. Só lamento, irmão. Pera aí. Os outros estão à direita, né? O outro nem se mexeu, fi. Eu não entendo esses caras, não, fi. Olha lá. O outro que nem é bom, está correndo que nem barato, fi. Aí é sacanagem, né, cara? Aí não. Esconder atrás dos outros. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. Pera aí. Vou pegar dois patos. Deixa eu ver se eu pego dois ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu consigo um negócio aqui. Ah, vou atirar nos dois. Um vai chegar próximo e quando tiver o outro... Ah, vou fazer um negócio aqui, pessoal. Vou atirar dois mísseis. Quando o outro estiver próximo do outro, eu disparo o outro. Aí é só manter o sensor em cima, né? Aqui é o negócio. Se vira. É, beleza. Sete, foi. Beleza. Próximo de dez. Eu vou disparar o próximo. Fica quieto aí, cara. Próximo de dez. Próximo de dez. Vou lançar o outro. Vai, 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 vai. Foi. Beleza. Esse segundo místico é para o alvo da frente que está escondido ali, viu, pessoal? Esse vai acertar no de trás. Errou. Errou. Nossa senhora, filho. Errei nada. Eu peguei, filho. E esse vai pegar o da frente. Olha lá. Ele não saiu do lugar, né? Só lamento. Vai, pega, 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 pega. Dois no mesmo tempo. Eu dizia assim, mesmo tempo, né, pessoal? Mesmo tempo. Pegou? Pegou, pegou. Fumaça, fumaça. Beleza. Fumaça, fumaça. Laser desligado. Vamos colocar no free. Free, filho. Free. Passa vergonha, não. Até que não estava tão longe assim, não, pessoal. Com o free, dava para travar. Mas a gente gosta de ver o oi do cara, né? Se a gente não atirar no oi do cara, não compensa. Deixa eu testar só um sensor aqui. Beleza, está funcionando. Achei que ia precisar mais durante o dia. Cadê o outro? Ah, é. Os dois estavam no mesmo lugar. Deu para pegar, é, pessoal? Deixa eu olhar lá fora. Beleza. Agora, deixa eu mostrar de novo as configurações lá, pessoal. Espera aí. Como falei, isso que não é vídeo de tutorial, não. É só um teste para vocês verem o desempenho da placa gráfica. Nessa situação aqui, nesse mapa com essa configuração. Textura, textura de terreno, tráfico, água. Eu desabilitei água, porque aqui não tem água. Faltei um mar, mas eu estou longe, então não precisa. Visible Ranger, esse asterisco aqui, eu acho que considera que consome muita coisa e consome mesmo. Mas não tem jeito, a gente precisa dele. Principalmente quando você voa abaixo. Quando você está lá em cima com jato, não altera muita coisa. A sombra, podia ter desligado, mas deixa só uma sombrinha. Ah, é, falar a questão da sombra. Todo vídeo do DCS, todo vídeo do DCS, que você fizer um teste, pega, faz um teste, coloca durante a noite, onde você consiga ver a sua sombra da aeronave, e posta o vídeo no outubro, você vê o tanto que fica ruim. Essa questão de sombra está me deixando com o cabelo. O cabelo já caiu tem muito tempo, pessoal. O cabelo já caiu muito tempo. Mas essa questão de sombra do DCS, quando você posta vídeo no outubro, nossa senhora, a hora vocês fazem um teste, postam um vídeo, pode ser 1080, 2K, 4K, onde a sombra da aeronave, você olha durante a noite, a sombra não tem nitidez, ela está tudo estourada. Aquilo ali me deixa chateado. Vamos continuar aqui. Está em 4K, monitor, beleza. Eu disse que o MSAA faz conflito com o SSAA. O próprio pessoal do DCS que falou, e disse que esse MSAA consome mais coisa, então eu deixei ele desligado. Se eu deixar os dois ligados, isso aqui deve cair para um torno de uns 60 a 40. Se for necessário, se vocês pedirem, eu faço um teste aí. Eu acho que é isso. Deve ser tanto isso não, mas eu acho que é isso. O Vsync, eu deixei lá na placa da NVIDIA, na configuração do painel. Se eu não me engano, ele está, não está no automático, eu acho que ele está configurado como... O que é que era mesmo que ele falou? Eu acho que ele está configurado como a primeira, se eu não me engano, é a primeira ou a segunda opção lá. Alguma coisa do processador 3D. Qualquer coisa assim. Só que ligado, ligado mesmo, não está não. Então, deu para ver lá que dá para ir de boa. Deu para pegar aí, pessoal? Coisa simples, é só um teste para a placa gráfica. Nas próximas semanas tem dois vídeos que eu já tinha postado. Então, resolvi fazer antes aqui uma coisa mais rapidinha para vocês verem. Aí fica no hype, né? Nas próximas semanas vai ter mais vídeos dessa placa gráfica aqui. E lá no... O que mais? O que mais? Eu acho que é só. Naquele esquema, pessoal, se o vídeo for útil, faz algum comentário, faz alguma pergunta. Deixa eu ver o que mais. Naquele esquema, pessoal, principalmente compartilhe o vídeo. Vocês têm que compartilhar o vídeo, pessoal. Sabe como é que é o pessoal do YouTube aqui. Os caras não facilitam a nossa vida, não. Valeu! Fui! Obrigado! Obrigado!